Na bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo, peito, no cabelo ao vento Hoje, dia 16 de nove de 2021, é com muita gratidão, filho Que me sinta emocionado Toda a dificuldade e barreira que passamos é um momento de alegria Tanto o sinônimo do seu nome é vitoriosa E gostaria que, em breve, quando você entender A força maior de um pai, de um coração aberto Que o Pai do Céu abençoe a sua vida Abençoe a sua carreira Papai te ama muito Mesmo não tendo a oportunidade de te ver Fora da barriga da sua mãe Mas é enorme gratidão Um aperto no coração não tem tamanho Às vezes falo as palavras pra poder expressar o que eu tô sentindo Mas eu tô nervoso É de muita alegria, de muita emoção também, filho Papai te ama Na bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo, peito, no cabelo ao vento E o sol parando nossas roupas no varal A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido, já escuto os teus sinais Tu vem, tu vem, tu vem, tu vem, eu já escuto os teus sinais Tu vem, 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 tu vem Uma florzinha pequenininha Maravilhosa, da cor de rosa Quero pra mim, eu quero sim Não me atrapalhe, segura o galho Sem demora, arranca o fora Na mesma hora a planta chora E a florzinha que era minha Logo murchou Maravilhosa, da cor de rosa 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 Oi Laura Aqui é a mamãe Quero dizer pra você Que você é muito amada Que você é perfeita pra mim Eu agradeço muito a Deus Por ter me dado você Por ter nos dado você Você é muito especial Nas nossas vidas Que Deus possa me dar sabedoria Todos os dias Pra que a gente possa viver Uma vida feliz Que ele edifique o nosso lar Eu sei que ele tá edificando Já pra sua chegada Que nos trouxe paz Alegria Muita mansidão Pro nosso coração Te amamos muito, filha Tenho certeza Que vamos viver Muitos momentos lindos Como esse De agora Um beijo Te amo Mua 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto